Olha pessoal, eu amo comer bolo de milho, mas me dá uma queimação, uma queimação, mas o cafezinho não pode dar queimação, mas é sagradinho pra mim. Não consigo ficar sem café, não consigo. Hum, e vou dizer, um cafezinho de manhã no friozinho que tá tendo, é muito bom. Então, pessoal, aqui onde eu moro, tá bem fresquinho, tá bem friozinho, tá bem gostosinho, todo dia de manhã tá bem friozinho. E é tipo assim, um cafezinho de manhã com um bolinho de milho, cai muito bem, né? E também, aqui, não está chovendo, gente, né? Não tá chovendo, aqui tá uma seca, gente, uma seca, uma seca. As plantinhas tá tudo sentindo, sabe? Dá muita dó. Aqui na nossa região, a gente plantou é milho, sabe? Então, gente, é muito triste. Aqui onde eu moro, na fazenda, ainda o meu patrão tem pivor. Então, a goa todo dia à noite, até que meu marido liga, meu marido que é responsável pra isso. Mas os vizinhos aqui em volta, o milho deles, gente, não tá bonito, por causa que tá muito seca. Aí, o milho deu a... Pendoou o que eles falam, sabe? Aí, deu a boneca. Aí, não tá aquela boneca bonita. Aqui na onde eu moro, o milho ainda tá bem bonito, sabe? Tipo assim, a espiga tá grandona, assim, sabe? A grossura tá ótima, sabe? E é isso, gente. É triste demais. É, tem lugar aí comum, né, que lá... Tem lugar acabando com água, né, gente? Tristeza, né? Rio Grande do Sul mesmo, né? Lá tá feio demais. A gente fica até triste de lembrar, né? Aí, lá tá acabando com água, enquanto aqui tá acabando na seca, quase, né? Porque as coisas tá tudo no seco. Mas eu tenho fé em Deus que tá marcando uma chuvinha pra nós. Amanhã, que é sábado, né? E vamos ver, gente. A gente tá torcendo pra Deus mandar chuvinha aqui pra nós. Porque tá uma seca só, uma seca, uma poeira, uma poeira. O povo tá ficando gripado, entendeu? Sabe? Tá por causa da poeira, gente. Porque assim, a poeira também dá gripe, gente. Dá resfriado, dá alguma coisa. É alergia, né, gente? Ataque, igual gripe, né? Narese escove, você fica espirrando, dor de cabeça, dor no corpo. Porque é alergia do pó, né, gente? Na seca. Mas eu fico um pouco triste dos povos em volta aqui, gente. O milho deles. Porque, gente, você compra o milho. Você compra os adubos. Você compra isso. Você compra aquilo. Ah, gente, é muito triste. É muito triste. E o povo, a maioria aqui, é tudo rendado. E você sabe, coisa rendada é complicada. Mas é assim mesmo, né? Tem uma vez assim, uma assim, outra assim, outra assim. Chuva demais no lugar, que estraga também. Porque a chuva demais estraga também, tá, gente? Ah, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Nós que trabalha assim no agro, nós sabemos como que é difícil, tá? Pra chegar aí na mesa dos seis, tá bom? Ah, não é culpa do governo, não. Não é que eu tô aqui apoiando a culpa do governo, não, tá, pessoal? Essa seca tá tendo aqui no Paraná. E lá, a chuva lá em Rio Grande do Sul, as coisas vão ficar muito caras. Se prepare o borso, pessoal. Prepare o borso. Tchau. 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 Tchau.